Em contagem na Grande BH, moradores do bairro Arpoador denunciam uma série de furtos em condomínios. Só neste mês, foram três prédios invadidos. As câmeras de segurança de um condomínio no bairro Arpoador em contagem na Grande BH marcam 3h45 da manhã, quando dois homens se aproximam do portão da garagem para invadir o local. Com a ajuda do comparsa, o suspeito, que está de bermuda listrada, escala o portão, pula e entra. Lá dentro, ele vai até o bicicletário. É neste momento em que o homem teria furtado uma bicicleta. As imagens mostram ele carregando o objeto. O outro criminoso, que está do lado de fora do condomínio, ajuda a retirar a bike. E, em seguida, os dois fogem. Este não foi o único flagrante. A câmera deste outro condomínio no mesmo bairro registrou a movimentação suspeita de dois homens que teriam invadido o local. Alberto é porteiro e mora no condomínio. Ele e os vizinhos estão cansados da falta de segurança no bairro. De um ano para cá, as coisas aqui começaram a ficar mais críticas. Mas, especificamente, de três meses para cá, os furtos aqui aumentaram bastante. A gente está sentindo aqui muito desguarnecido pela segurança pública do estado de Minas Gerais. Tem um ponto de ônibus aqui também, que os moradores começam a chegar aqui para o Valdi 4 horas da manhã. Eles são furtados aqui também, bolsas, celulares. O número de furtos aqui em Contagem chama a atenção. Até fevereiro deste ano, foram contabilizadas 1.443 ocorrências. O panorama em todo o estado de Minas Gerais também é preocupante. Até o segundo mês de 2024, foram registradas mais de 36 mil ocorrências. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. No início do mês, dois homens foram flagrados invadindo um outro condomínio em Contagem. Eles teriam furtado duas bicicletas. A Polícia Civil informou que investiga o caso. Enquanto isso, moradores investem em mais segurança, como é o caso do condomínio, onde Patrícia mora há seis anos. Então, a gente investe em segurança, tem portaria no condomínio, mas isso não impede a ação deles. Então, às vezes, os moradores estão saindo por volta de 6h30, 6h40 da manhã. Ao abrir o portão da garagem, eles adentram para o condomínio. A síndica, os síndicos aqui já estão movimentando com a polícia para ver o que pode ser feito, se pode aumentar as rondas aqui, principalmente esse horário de 10h da noite às 4h da manhã.